Nesse vídeo eu quero te mostrar como você pode criar um efeito isométrico em um texto, utilizando a ferramenta Bloquear Sombra. Por isso, não saia daí e confira comigo. Fala pessoal, aqui é Steve, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, onde eu trago dicas sobre o Corel, para que você possa aprender um pouco mais sobre essa ferramenta tão incrível. E hoje eu quero mostrar como você pode criar um efeito isométrico em um texto, de maneira bem fácil. E em troca eu gostaria de pedir somente o seu like nesse vídeo. E caso você goste do conteúdo, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações, assim você fica por dentro das novidades sempre que eu lançar um vídeo novo. Bom pessoal, para iniciar aqui no Corel, a fazer o efeito, nós vamos clicar na ferramenta de texto e vou inserir aqui um texto qualquer. Vou colocar a palavra ISO, já que vou falar de isométrico, de efeito isométrico, vou botar aqui a palavra ISO, para poder começar a trabalhar no efeito. Vou selecionar a fonte aqui, vou selecionar essa fonte Gotham Black, qualquer fonte Black no caso, Gotham Black, eu vou encerrar Black, elas são mais cheias e é melhor para aplicar esse tipo de efeito. Vou botar aqui no tamanho mais ou menos, desse jeito que está aqui na tela mesmo. Vou centralizar. Bom, para começar, eu vou pedir para que você, se ainda não tiver ativado, vai você clicar aqui em alinhar e marcar essa caixinha aqui de objetos, porque lá na frente a gente vai precisar, para racinitar a nossa vida. E a outra coisa é aqui, para começar a aplicar o efeito, eu preciso da ferramenta transformar. Então, se para você não tiver aparecendo aqui no menu lateral, aí você vai nesse mais aqui e clica para poder abrir as opções. Então ela vai estar aqui com o símbolo aqui, transformar. Aí é só você marcar a caixinha que ele vai aparecer aqui do lado. com ela já na posição aqui do menu suspeço. Aí eu vou clicar aqui em inclinar e vou no eixo X colocar o valor de 30 graus. Mandar aplicar. Aí você vai ver que o texto ali gira um pouco para a esquerda. E agora eu vou clicar no volume girar e também vou aplicar o valor de 30 graus. Agora eu vou posicionar mais aqui para cima e vou começar a fazer o efeito. Então, começando aqui com a fonte, eu vou converter em curvas. Clicando com o botão direito, eu vou clicar com o botão direito e procurar aqui, converter em curvas ou CTRL OK. Aí eu vou pintar com uma cor clara que eu vou utilizar essa paleta de cores aqui, do azul acinzentado até o azul marinho. E aí feito aqui, selecionando a cor, eu vou agora na ferramenta. Provavelmente vai estar sombreamento aí para você, como padrão. Você vai clicar e segurar por um instante. E aí nas opções que aparecer, você vai procurar bloquear sombra. Beleza. Aí em bloquear sombra, aqui nos graus, a gente vai colocar na direção. Nos graus da direção, a gente vai colocar aqui 270. E na profundidade, nós vamos colocar somente 30. 30 é mais do que isso, eu acho que não precisa. 30 já fica bom. E vamos clicar também em simplificar. A próxima etapa agora é separar a sombra do objeto. Então, clicando com o botão direito na sombra, nós vamos clicar em separar a bloquear sombra. Bem, agora você já tem um arquivo separado da sombra. Beleza. Então, continuando aqui, nós vamos selecionar a sombra que está em preto e vamos colocar a cor azul pastel, que é a cor próximo, a próxima cor depois da que eu utilizei na fonte. E aquela hora que eu te falei para você alinhar o objeto, para você marcar essa opção, é exatamente para esse momento aqui agora, porque nós vamos criar várias camadas, cada uma de uma cor, mas elas precisam estar juntas uma da outra. Então, a melhor maneira de fazer isso é quando esse alinhamento aqui está ativo. Que aí agora eu faço o seguinte, eu clico aqui com o botão em cima do nó, arrasto, e aí quando ele chegar no nó de baixo ele trava, tá vendo? Aí agora eu só faço clicar com o botão direito do mouse para fazer a cópia, e aí ele fica um logo abaixo do outro. Agora eu vou clicar com a próxima cópia de baixo da paleta. E aqui nós temos um detalhe aqui, agora nós temos que toda vez que fizer uma camada, nós temos que jogar para trás, porque que ela tá ficando por cima, tá bom? Então com a tecla de atalho Ctrl Page Down, você vai jogar uma vez, para poder jogar aqui atrás no S, mas aqui também tem que ir para trás. Então nós vamos jogar mais uma vez. E aí a próxima, se foi duas agora, a próxima você vai ter que jogar três, aí se você for acrescentar uma outra camada, você vai jogar uma outra para a quarta e assim sucessivamente. Bom, feito isso aqui, agora nós vamos fazer o seguinte. nós vamos agora aplicar uma sombra nessas partes aqui mais escuras, ok, mais escondidas aqui e tal, com preenchimento gradiente. Então como eu vou fazer isso? Para não ter que fazer isso tudo de novo e aplicar uma sombra, outro linha, aí nós vamos dar Ctrl A para selecionar tudo. Aí eu vou ou segurando Shift e clicando sobre a letra, ou segurando Ctrl e clicando aqui na primeira palavra que vai ser a palavra AIDS. Aí você vai desmarcar somente a palavra e aí você vai agrupar o restante. Clicando na tecla de atalho Ctrl G ou aqui em cima nesse menu aqui. Clicou e ele já agrou. Agora nós vamos criar uma cópia. Então em um bom e velho Ctrl C e Ctrl V, a gente vai criar essa cópia. Vamos pintar de cinza só para poder visualizar. Melhor aqui para permitir mostrar uma coisa. Você está vendo, não sei se no vídeo dá para ver direito, mas acho que dá. Essas linhas vão ver que é exatamente essas diferenças. As diferenças entre uma camada e outra. A gente tem que tirar essas diferenças aqui para o efeito das, para aplicar o efeito de sombra. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou desagrupar essa parte cinza e vou aplicar em soldar. Porque aí vai todas as camadas em uma só e aí você não vê mais as as linhas que separam a tomada da outra. Agora é só você com o Ctrl P de dar ou jogar para trás da palavra. Chegando até aqui nós vamos agora aplicar o reenchimento gradiente para começar a aplicar a sombra. Então com a letra G do teclado você vai ativar a ferramenta para reencher o gradiente, você vai clicar na sombra e vai arrastar na diagonal aqui, no caso da letra I até a letra O aqui, mais ou menos nessa direção. E assim você vai ajustar, você pode clicar aqui suavizar também para ficar melhor. E o cinza daqui é esse aqui mesmo, é o cinza escuro. E no lugar do branco você vai colocar o cinza que é o 10% de preto. Pronto, agora é só você se ajustar. Para não ficar muito branco aqui, já que aqui vai pegar uma parte maior de luz, menor de luz também, então a gente vai trazer esse ponto aqui para baixo, para poder direcionar o ponto de luz. Inclusive eu tenho um vídeo que eu explico direitinho, passo a passo, de como você pode trabalhar com a ferramenta gradiente. É um vídeo completo, vale a pena você assistir. Eu vou deixar no card aqui para você assistir depois. Feita a parte da iluminação, aí você vai agora na ferramenta Transparência e vai aplicar o modo de mesclagem Multiplicar. Quando você faz isso, aí você aplica um efeito de sombra aqui na fonte. Talvez você não esteja percebendo, mas eu vou desmarcar aqui a sombra que a gente acabou de criar, e aí você vai perceber, ó, ocultei, você vê o efeito, pronto. Sem nada, só aplicado o efeito. Quando a gente bota a sombra, fica muito mais realista, fica muito mais bonito o efeito, não é verdade? Então, é sempre bom você trabalhar pensando nesses detalhes. E aqui para ficar ainda melhor, já que teve um efeitozinho de sombra, então se tem sombra, é porque tem luz. Então a gente vai aplicar o efeitozinho aqui também na palavra. no mesmo esquema. No mesmo esquema, só que ao invés de aplicar com o cinza, nós vamos aplicar com a própria cor da 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 fonte. E no mesmo esquema, a gente vai trazer aqui o o preenchimento na mesma direção, e já que foi do claro para o escuro, então a gente tem que botar a luz também na mesma direção para poder dar a impressão de, para poder ficar certo, né? Para onde vem a luz e para onde vai a sombra. Então, a gente clica no mais escuro aqui e vai colocar o azul, um pouco com esse azul mais escuro, azul pastel. E na parte onde tá branco, a gente põe aquela a primeira cor que a gente utilizou, foi o azul, a cinzetada. E agora é só você ajustar aqui. Feito isso aqui, o efeito vai ficando, já vai ficando quase pronto, para deixar ele ainda melhor. Só tem mais duas coisas que eu vou fazer. Eu vou clicar duas vezes na ferramenta retângulo e criar e criar um fundo na cor, nessa cor aqui, um rosto mais ou menos. E para complementar, para concluir na verdade, eu vou aqui selecionar todo o texto e aqui você tá vendo que é bem visível essas divisões aqui das camadas, né? Então eu não quero isso, eu quero remover tudo isso, eu quero que seja uniforme. Então o que é que eu vou fazer? Eu selecionei aqui todo o texto, vou em bitmap, converter em bitmap, vou marcar aqui a resolução em 300 dpi e vou marcar as duas opções aqui, a visualização de serrilhado e o fundo transparente. Dei um ok, você vai perceber que ficou uniforme, já não tem mais nenhum serrilhado aqui nas camadas. E aí está o efeito prontinho para você aplicar nas suas artes. Por mais que dê um pouco de trabalho, o efeito isométrico é um efeito bem bacana de ser aplicado e a ferramenta bloqueia a sombra, tem um papel fundamental nesse efeito. Inclusive eu vou deixar aqui no final um outro vídeo no qual eu trabalho com essa ferramenta para criar efeitos incríveis aqui no Corel, vale a pena dar uma conferida. E outra coisa que também vale a pena você dar uma olhada é no curso Design na Prática, um curso completo sobre o CorelDRAW, onde você vai com certeza dominar a ferramenta e aprender a criar artes incríveis em pouco tempo. Clique no link da descrição para conhecer, sem contar isso. E se você chegou até aqui, valendo demais pela sua companhia. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe nos comentários o que você achou desse efeito. Se inscreva no canal e ative o sininho para sempre ficar por dentro das novidades aqui do canal. No mais, eu vou ficando por aqui, mas estarei de volta no próximo domingo. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E o próximo vídeo.